Estamos de volta e hoje é dia de saber o que vai rolar em Catanduva durante todo este ano. É que a cidade realiza o lançamento oficial da Agenda 2023. Vou chamar a Larissa Cruz para saber tudo sobre isso, porque eu sei que é uma programação super diversificada, né Lari? Boa tarde para você. Oi Jéssica, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha só, tem evento para todos os gostos e idades. E eles serão distribuídos durante todo o ano de 2023. Um dos destaques, claro, é o tradicional rodeio aqui de Catanduva e já tem data, viu? Vai ser do dia 7 ao dia 10 de junho. Então, anota aí para não perder essa data, né? E tem muito mais. Além disso, tem muito mais eventos aqui para todo mundo de Catanduva e região. Para falar sobre isso, eu estou com o prefeito aqui da cidade, o Padre Oswaldo. Boa tarde, Padre. Me conta, qual que é a expectativa da Prefeitura para esses eventos? Boa tarde, a expectativa é grande. Nós vamos comemorar 105 anos da cidade de Catanduva, da história de Catanduva, com grandes eventos, em grandes momentos, lembrando as melhores datas, os melhores momentos da nossa história e também dos segmentos atuais. Qual que é a importância para a cidade dessa lista de eventos? Economia, lazer, cultura? Envolve a economia, vai dinamizar a economia, trazer pessoas para a cidade, levar as pessoas às ruas, aos encontros, gerando fraternidade, gerando encontros, gerando alegria, entretenimento. É a cidade em movimento. E o Catanduvence não vai precisar colocar a mão no bolso para curtir esses eventos, né? Todos os eventos são gratuitos à população, àqueles que puderem contribuir com um quilo de alimento, tudo isso vai ajudar as famílias menos favorecidas. Padre, muito obrigada pelas suas informações. Então é isso aí. A gente, claro, vai trazer durante todo o ano, na nossa programação, esses eventos aí para você se programar. Jéssica, então eu volto com você, viu? De fato, a gente vai ter bastante coisa para fazer esse ano. Que bom, né, Larissa? A nossa região pede uma programação diversificada, com qualidade, para todos os públicos. E que bom, a gente vai ter aí programação, né, agenda. Já vou deixar até anotado na agenda, porque o compromisso vai ter o ano todo. Obrigada pelas informações e bom trabalho. Legenda por Sônia Ruberti